Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu já estou com essa mesa cheia de plantas aqui, eu vou começar a fazer o replantio delas. Meu nome é Mariana, sou do canal Mariflor RD, convido vocês todos para assistirem mais esse vídeo, acompanharem comigo os trabalhos que eu faço nas rosas do deserto. Muito obrigada pelo carinho de vocês, gratidão a vocês. Quem não está inscrito ainda, eu convido para se inscreverem nesse canal e assim vocês vão assistindo todos os vídeos, todos os trabalhos que eu faço com rosas do deserto. Essa daqui eu já fiz a troca do substrato dela ontem, ela está bem murcha. Aqui dá para perceber o quanto que ela está murcha. Aí eu tirei ela do vaso ontem à tarde, não tinha coxonilha de raiz, mas o problema é que eu percebi que esse substrato delas está muito compactado, um substrato bem duro e elas não estão tendo raízes novas. Então quando a planta não tem raiz nova, a raiz que a gente chama de raiz de alimentação, alguns chamam raízes similares, tem vários nomes que é a raizinha fininha que alimenta a planta e através das raízes ela vai sugar todo o nutriente que tem. E se a terra não tem mais nutriente, não tem o que a planta absorver. Eu fiz, vocês viram outro dia que eu fiz a adubação em todas elas com forte orquídea, é uma boa adubação, um adubo muito bom, só que não deu resultado. Então se a raiz, então se a planta não tem as raízes de alimentação, aquelas raízes fininhas para alimentar, para trazer nutriente para a planta, não vai ter adubo que vai resolver. A água, chuva, vai levar o adubo todo embora e a planta não vai absorver nada, porque não tem a raiz para alimentar ela. Então essa daqui eu já tirei ontem, já troquei o substrato dela, essa é uma carnátion. Então aí ela tá com um enxerto bem bonito, com dois galhos aqui já. Aí agora ela tá com o substrato novo, já coloquei a adubação junto, coloquei o substrato com o super fosfato simples e agora é só aguardar ver a recuperação dela, para ela voltar a ficar bem hidratada e começar a alimentar a planta toda, começar a emitir raízes. Aí eu vou começar a tirar elas, eu vou tirar todas, tirar substrato de todas elas. Se precisar lavar, vou lavar, se não precisar, vou deixar e vou passar um fungicida e depois eu vou plantar elas novamente. Eu não vou deixar ela o tempo fora da terra, porque elas são pequenas e não tem necessidade. Essa daqui é a Ferrari. Olha, essa é a Ferrari e ela teve um apodrecimento aqui por baixo, mas é enquanto ela não estava comigo ainda. Então agora que eu vou descobrir, parece que ela se curou, cabe o meu dedo aqui embaixo aqui ó, mas eu acho que ela se curou, porque senão ela não teria essas folhas novas. Eu vou mudar a câmera aqui, e vou começar a tirar o substrato. Toda vez que a gente compra a planta de outros produtores e a gente traz para o quintal da gente, a melhor forma para a gente fazer é trocar, tirar a planta do vaso, trocar o substrato, colocar um substrato da gente já de costume. Olha, essa daqui tá com raizinha, tá começando a emitir algumas raizinhas novas, mas ela já estava bem apertadinha para esse vaso pequeno aqui. Tem algumas aqui, olha, que tá completamente passado do tempo de trocar o vaso, elas ainda estão no pote 15. olha o tamanho dessa planta. Então ela não tem, não tem espaço para crescer, não tem como aumentar as raízes dela, porque tá apertadíssima aqui. Então era para eu ter feito isso, assim como eu estava falando, quando a gente compra uma planta e traz para o quintal da gente, já tem que trocar. só que, como a gente estava em período de chuva e era uma quantidade grande, então eu não tinha mexido ainda. Só que eu já estava perdendo, eu já perdi três plantas dessas que eu comprei. Não perdi exatamente ainda, porque eu fiz o enxerto e estou no aguardo para ver se eu vou ter resultado dos enxertos que eu fiz. Mas os cavalos eu já perdi, então agora eu vi a necessidade de eu mexer com a planta, olha que terra compactada. Aí essas daqui eu vou passar para vasos maiores, vou ir fazendo uma troca, para ela ter espaço para o crescimento dela. Olha, o vaso chega a estar estufado o fundo, de grande que a planta ficou, só que não tem mais espaço para ela, olha, não dá nem para a gente adubar uma planta dessa, porque não tem onde colocar o adubo, então apertado aqui tá, ela está sofrendo, então eu vou fazer essa troca dessas plantas todas. A raiz já estava saindo fora do vaso já, olha que terra compactada, olha, como que uma planta dessa vai se desenvolver? Olha a batata dela aqui por fora, ela já estava na parede, estava pegando na parede do vaso já, olha, então isso não tem planta que se desenvolva. Olha, olha que dó, como que essa planta tá. Então eu vou passar para o meu substrato Aqui tem alguma coisa que eu nem sei Pedras, pedras por dentro, olha Pedaço de tijolo Pedaço de tijolo, de telha, não sei Eu não gosto de usar isso nas minhas plantas Eu vou continuar tirando o substrato delas aqui Depois de tudo prontinho, lavada Aqui eu vou ter que tacar a mangueira com bastante força Um esguicho com força para limpar Nossa, olha só Usa um pedaço de TNT no fundo do vaso Aí, olha Todas as raízes novas, quebrou Gente, eu não gosto de fazer plantio usando essas formas estranhas Isso daqui estava uma camada de carvão Olha como que foi plantado Uma camada de carvão para drenagem Aí para a terra não misturar no carvão Foi colocado esse TNT aqui no fundo Ontem eu já tirei uma assim Olha como que fica Aí depois vem a planta com o substrato por cima disso Só que as raizinhas novas que a planta emitiu Passou para baixo e agora na hora de tirar arrebenta tudo Olha São formas de plantio que eu não faço para minhas plantas Eu prefiro deixar sem nada no fundo Do que colocar qualquer coisa que vai danificar as raízes Mas cada um faz de um jeito Não vou criticar porque cada um sabe como planta Como dá certo na sua produção O importante é que chega para a gente A gente faz do nosso jeito com o nosso substrato Ela teve um apodrecimento dessa parte do caldex todinha aqui Olha Ela se curou Ela está com um enxerto bem grande Três galhinhos Sarou aqui, ainda bem Então essa aqui está com as raízes novas, bacana Mas como rebentou essas no TNT Então eu não posso deixar de usar o fungicida nessas plantas Elas estavam tentando emitir raízes novas Olha quantas raízes branquinhas São as raizinhas novas Mas não tinha mais espaço E aí Addo Meles Meles Mestra Mels Meles 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 Obrigado. 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 Agora eu vou mostrar para vocês aqui, tem plantas para todo que é lado, eu tirei o substrato de todas, lavei todas elas, vou dar uma passada aqui mostrando, a maioria delas tem bastante material genético, aqui todas identificadas, então eu vou passar rapidinho aqui para mostrar para vocês, tem nome aqui que eu não sei nem pronunciar, então eu só estou mostrando a etiqueta para vocês verem, eu estou mostrando reportagens para vocês que estamos mostrando aqui, tem nome aqui, tem nome aqui, tem nome aqui, tem nome aqui todos vocês como eu었어요, eu tiro oOTHER, europeu, e veneno ver se aproveitando o encontraste do mesmo rosto grande e eu tô into-labor Colorado. elas estão muito bonita essas daqui eu lavei também mas elas permanecem no potinho porque a identificação delas está no pote então não posso tirar para eu não me perder do jeito que eu tirei substrato lavei elas ficam aí dentro do vaso para eu poder me organizar aí aqui essas que eu mostrei no banco estão todas saudáveis tão perfeita graças a deus já essa daqui tá separada aqui essa grande é a black evil ou evil alguma coisa assim ela ela teve o começo do apodrecimento de raiz então por enquanto eu lavei o excesso aqui e eu vou aproveitar que elas estão fora da terra eu ia plantar logo em seguida mas mudei de idéia não vou plantar mais porque essa daqui eu fiz vídeo com ela essa semana agora esses últimos vídeos aí que eu fiz olha ela estava com três flores uma caiu estava com com os botões e olha só que eu descobri hoje nela mexendo olha essa raiz do meio aqui ó tá totalmente podre tanto que os botões eles nem continuaram abrindo não dava pra gente perceber eles não abriram bem mas também a planta tá doente gente como que ela ia ter força para abrir três flores linda então eu vou não vou plantar vou deixar elas aqui essa daqui é são dois galhos que tava enraizado junto interlaçado um com o outro aqui tá totalmente podre vou ver o que que vai dar pra aproveitar aqui e aqui estão as outras aqui é uma de enxerto não vou colocar a mão nela agora é uma de enxerto só que ela só tá rs6 ela é bem grandona e daqui pra cá são todas de sementes já lavei tudo já estão com a raiz eu vou fazer limpeza de raiz em todas elas para antes de replantar aqui agora depois elas estão secando depois da lavagem aí eu vou fazer a limpeza de raiz depois vou selecionar e e passar o fungicida sistêmico deixar mais uns dois dias para depois eu plantar aqui são as maiores que estavam com coxonilha de raiz pela primeira vez eu vi coxonilha de raiz em uma flor minhas das minhas só que foi claro acho que eu trouxe da que eu comprei né trouxe de outro de outro quintal então em sete anos e pouco eu nunca tinha eu sempre falei para vocês eu nunca tive coxonilha de raiz na minhas flores nessas daqui que estão todas separadas que tinha agora já tem que tomar a providência lavei tudo joguei o substrato tudo fora porque eu vou trocar novo substrato mas tudo que é inseto tem ovinho tudo que é bichinho tem ovinho então tenho que lavar os vasos para reutilizar tudo novamente e vou na hora de replantar tomar uma providência olha essas daqui são as de enxerto menores com os cavalinhos mais pequenos então essas eu só deixei só dois dias fora da do substrato que foi o tempo que eu tava tratando elas com fungicida e logo em seguida eu já replantei elas já estavam começando demonstrar sinal de desidratação por os cavalos serem pequenos não terem muito muita reserva de nutrientes até pelo fato do enraizamento delas tá bem pobre de raiz fina então elas não estavam com uma reserva boa de nutrientes como a gente teve por esses dias uma frente fria que aqui ficou bem fresquinho ficou uns dois três dias quase sem sol eu já replantei elas e já trouxe direto para o tempo então eu nem deixei elas na sombra porque o clima estava ajudando então eu já replantei todas já estão com o meu substrato bem bem soltinho e usei o suprafosfato simples no replantio delas que vai ajudar no no enraizamento rápido e no engrossamento do caldex e vou vou fazer uma rega de como o enraizador também para ajudar mais rápido porque elas estavam bem bem ruim de raiz de alimentação que são as raízes fininha aí essas daqui eu replantei e eu também estava com pouco substrato em casa então eu deixei as outras mais grande para replantar replantar depois que vai ser nos próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês aí sobraram ainda todas essas essas aqui são os enxertos mas que são com um cavalo bem grande então elas são bem maior mais resistente não tinham demonstrado sinal de desidratação e como eu precisava trazer substrato da fazenda eu fui separando as maiores e mais resistente essas daqui são grandes também e são todas de semente essas então eu tenho bastante para replantar ainda dei preferência para as menores que não aguentava muito essas daqui elas têm uma reserva maior de nutriente por elas terem os caldex mais grosso mas essas plantas elas estavam muito sofrida elas tinham muito obstáculo pela frente para crescer a vaso pequeno era TNT interrompendo as raízes pedaços de telha é cacos de telha eu nunca usei eu já vi várias pessoas colocando na drenagem mas como eu tenho experiência com isopor então eu sei que o caco de telha também não funciona porque o caldex vai crescer as raízes vão crescer eu mostrei para vocês os pedaços de telha aí que vocês viram tem muitas pontes como se fosse pontas agudas como se fosse faca cortante a planta sofre muito com isso os pedaços de telha eram bem grande então agora eu vou plantar ela do meu jeito aqui sem colocar nada para interromper o crescimento delas e vamos ver porque na rosa do deserto é tudo teste tudo que a gente vai fazendo todo mundo aprendendo todo mundo fazendo fazendo da forma que acha mais fácil a forma que consegue na sua casa e testando vendo no próximo replantio se vai continuar daquele jeito ou não então para mim eu nunca usei caco de telha e eu sei que eu não vou usar porque eu vi quantas plantas estavam sofridas com aqueles caco de telha no meio dos caldex delas e eu tenho essas duas aqui também que já está pronta para ir para o vaso novamente já tenho confiança de colocar elas no substrato porque elas já estão bem, já sararam bastante essa daqui já está demonstrando sinal de desidratação mas agora o local dela já está organizado eu já tenho substrato novamente e já vou fazer o replantio delas também nos próximos vídeos aí eu vou mostrando para vocês eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho que estão sempre comigo vendo meus vídeos curtindo curtindo, comentando, desejar que vocês tenham um ótimo dia, fiquem todos com Deus